Vocês não vão acreditar no que eu estou fazendo aqui agora, eu estou dentro do ABC, cara Eu fui comprar uma carne, mas parece que aqui o açougueiro que decide o que você pode comprar ou não Só que eu virei para o cara e falei Eu falei com ele que eu queria um bife sem gordura Vai vendo, aí ele falou, não, eu não posso cortar o bife, porque é mais caro Eu falei, velho, se eu que estou pagando o bife, não é da sua conta o preço, não Se eu quiser pagar o preço que você quiser pôr na carne, eu vou pagar, ué Na moral, aqui eu não vou comprar mais nada, não Não vou não, porque não existe isso não, cara Se eu estou pagando, não é da conta do açougueiro É eu que vou pagar Aí o que é que rola? Eu vou lá no EPA agora, vou tentar comprar o que eu preciso comprar lá Eu virei para o cara, eu quero que corte a gordura É por isso que está todo mundo todo gordo, feio Porque come gordura o tempo todo E outra, se eu estou pagando e eu não quero comer a gordura, eu quero comer a carne O maluco falou que eu não ia cortar não, rapaz Fui lá, reclamei, aí eu vou ter que ficar esperando em uma fila Até me atenderem de novo Você está doido? Olha, não piso mais aqui, viu Vou lá no EPA comprar lá, porque aqui não rola não O açougueiro aqui decide o que você vai comprar ou não Na moral É, o cara não quis cortar o bife para mim não, rapaz Ele falou que não vai cortar o bife não Porque vai ser mais caro E se eu quiser pagar 300 reais no bife? O açougueiro não vai deixar não Ele manda na minha carteira Eu vou comprar lá no EPA, na moral Ô, absurdo, gente Na moral, velho Aqui eu não vou comprar mais nada não Rolou essa parada aí, cara Virei e falei Eu quero levar só o bife, a gordura não Aí me veio com metade bife, metade gordura Esse cara ficou doido, velho Eu vou lá no EPA, compro lá Cara, na moral, velho Na moral, ABC, viu aqui ABC da Cristiano Machado Não compra nada aqui, não Ô, o cara veio comprar Mas eu não vou cortar não Porque senão vai ser mais caro Eu olhei para ele, velho Eu perguntei para ele Eu perguntei Para o açougueiro do ABC da Cristiano Machado O preço Eu perguntei Ah, velho O Brasil é um país terceiro mundo mesmo E vai ser para sempre Óbvio que eu xinguei tudo, né Xinguei todo mundo Fui lá e chamei o gerente Aí o gerente veio para obrigar o cara E se vir atrás começar Vai tomar porrada O gerente queria amanciar o trem Falei, não Amanciar porra nenhuma, não O açougueiro aqui decide O que você vai comprar ou não, velho Na moral, velho Na moral Esse povo no Brasil é muito louco, cara Tem que jogar uma bomba nesse país Por que você está limpando Não dá moral Não joga uma bomba aqui Para resolver esse caso, velho Ei, Totó Não, velho Na moral, cara O açougueiro Virou e falou Olha, eu não vou cortar o bife, não Porque senão vai ser mais caro Eu falei Eu quero que corte Não, eu não posso cortar Ah, meu filho Vem Eu não ouvi isso, não, cara Eu não ouvi isso Vai tomar no meio do cu Esse pessoal desse ABC, velho Eu não Eu chamei o gerente pra isso Velho, olha lá O açougueiro não quer cortar o bife pra mim, não Porque falou que vai ficar mais caro Mas não é da conta dele Quanto que eu vou pagar, não Cara Na moral Eu porque Eu porque não posso beber Hoje, corta de injeção Na moral, velho Eu, na boa Estou indo no Epa Olha o trânsito, velho Por isso que é bom sair até a pé Eu estou indo no Epa Comprar uma carne Porque lá no ABC da Cristiano Machado O ABC é atacarejo, tá É o Duque que está indo pro centro É quem está indo pro centro Não, o outro lá, não No ABC O açougueiro não pode cortar a carne Porque senão vai ser mais caro A última vez que eu vi uma coisa dessa É quando eu era pequeno Que eu fui sair de maldada com os pais Aí eu queria comer um doce Não pode Não temos dinheiro pra comprar um doce não Foi a última vez que eu ouvi um não Mas e se eu quiser pagar o bife cortado mais caro Ai, velho Eu passei por isso ali agora Xinguei todo mundo, obviamente Estou até rouco Xinguei todo mundo Velho É a primeira vez que eu vejo Um açougueiro consultor financeiro Não Você chega lá pra comprar uma picanha Ele fala assim Não Você não comerá picanhas Você vai levar bife De colchão d'ouro, viu Aí todo mundo Tudo bem Tudo bem, senhor consultor econômico Você chega lá Estou a fim de um torrezo de barriga Não Você não comerá torrezo de barriga Separei um torcinho aqui pra você Aí, velho Não Sabe por que eu devolvi o cem que eu estava comprando? Porque eu fiquei na porra da fila Daí o açougueiro não quis cortar a carne pra mim Eu vou lá Pago oitocentos reais Na desgraça do anabolizante que eu estou tomando Mais trezentos reais Na proteína Mais cinquenta Da albumina BCAA Proteína de soja Arroz integral Eu vou e faço esse investimento todo E aí eu vou ser obrigado a comer uma carne com gordura Porque o açougueiro Consultor financeiro Não quer cortar um pedaço de gordura que tinha treino Ai, ai Meu, gente Não Eu estou contando aqui de um jeito Talvez vocês não conceberam a situação Eu só não liguei o celular não Porque eu estava xingando muito Eu estava muito preocupado xingando todo mundo Cara Não, velho Foi isso mesmo Exatamente o que aconteceu, cara O açougueiro falou Não, eu não vou cortar, não Porque senão vai ficar mais caro Eu falei Eu vou cortar, eu vou pagar Não, não, eu não vou cortar Na moral Eu não piso naquele ABC nunca mais, velho Isso acende a vergonha na cara Ou vocês vão lá comprovar que o atendimento é porco Ou então ouve meus conselhos Não vai no ABC não, velho Eu estou aí no Epa comprar um frango Uma coisa sem gordura Olha, olha o meu corpo, velho Eu faço academia Eu não quero ficar um leitão tição, não Mas o açougueiro lá Quer que eu fique um leitão tição, viu Olha Eu estou até roco de tanto que eu xinguei, velho Na moral, cara Parece que é engraçado, cara Mas não é não Eu lá virando para o cara Não, meu filho, eu vou pagar Corta a porra do trem aí Não, eu não vou cortar nada, não Você vai levar a Silva Nossa Calma, Vitor, calma, Vitor Olha, Vitor Você está com uma casa em Portugal Outra na Itália, em Pisa Calma, tá Calma, já estamos começando o mês de agosto Tem agosto, setembro, outubro Novembro e dezembro Calma, Vitor, calma Você está quase se livrando disso tudo, Vitor Só que eu deixo um conselho, gente O Brasil está perdido Nas mãos da população brasileira Se esse país não deixar de ser tão alienado Vai dar ruim Vai dar ruim, velho Olha isso ali, velho O sujeito cortou carne o dia inteiro E sabe por que ele não quis cortar carne para mim? Porque ele é um gordo, leição Leitão, pançudo E eu estou em forma Se eu fosse gordo Chegasse lá E aí, velho Xinguei lá no ABC agora para caralho Fui comprar um bife lá, né, velho Virei para o soguete e falei Cara, corta essa parte aí para mim da gordura Não, eu não vou cortar Não, só vai ficar mais caro Falei, mas eu vou pagar Pode cortar Não, eu não vou cortar Só vai levar assim mesmo Eu xinguei todo mundo lá Xinguei todo mundo Eu não piso no ABC mais Lá vou no EPA Eu falava com vocês aqui, velho Vai vendo Se eu sou um gordo, leitão Chego lá para comprar a carne É, meu braço O não te passa Esse cara cortava Com jeitinho Ei, neném, tá aí Cortava com jeitinho Olha aqui esse pedaço Esse você quer, meu braço Foi então se fosse uma gostosa Uma gostosa Mostrando até o fiapo Da napa da perereca Oh, garacão Oh, suguero Eu gostaria De uma carne De capivara Esse sujeito se virava uma capivara na hora Para a gostosa É Mas não Eu cheguei lá e falei para o cara Olha Eu tenho alimentação saudável Eu não quero comer gordura Corte a parte da gordura E eu pagarei O resto Não Não vou cortar não Se não é mais caro Tudo bem Eu pago o resto Eu pago o preço que for Não Não vou cortar não Nossa Olha lá Vamos abrir um outro lugar Mas eu não acreditei Eu não acreditei não Vou chegar no Ipa Vou chegar no Ipa Cara Vocês não fazem ideia do que rolou Xinguei o gerente Xinguei os açougueiros todos Tinha um povo na fila Xinguei também Véi Por que eu tinha pedido Uma coisa tão idiota Cara tirar uma gordura da carne Eu não como gordura Vai lá cara Vai dar certo Olha lá te deu moral O cara deu a moral lá Bom Eu só tinha falado isso com ele Aí vai ver Entendeu Eu não vou cortar nada não Você vai levar É assim mesmo Nossa Peraí Uma sexta-feira No final do dia Eu tenho que xingar por esse motivo Eu tô roncaspa Do tanto que eu xinguei Eu xinguei gerente Xinguei as caixas Os açougueiros tudo Xinguei todo mundo lá Cara que absurdo Que absurdo Que absurdo Ai Eu tô chegando no epa lá E o pior Esses caras fazem isso comigo Eu conheço todo mundo da região Todo mundo Ô que apê Você não vai acreditar Xinguei todo mundo no ABC agora Vai vendo Eu fui lá comprar uma carne Eu falei para o senhor que era assim Véi Tira essa gordura aí Eu não como gordura Eu faço a de mim Não mas tirar gordura é mais caro Não importa Eu pago Não vou tirar nada não Ele falou desse jeito Você vai levar assim mesmo Eu xinguei todo mundo lá Isso aí O cara brincou com você agora Pois é Esse povo é doido Eu xinguei todo mundo lá Eu vou comprar um frangão Deixa eu pegar um carrinho ali Capê Ô Vai vendo Os caras são doidos Deixa eu entrar ali Que a gente continua conversando Olha Eu vou contar para todo mundo mesmo Vou Eu vou Vai vendo Eu tava quieto na minha Eu acho que dá para passar ali Tá fechado também Ali tem um atalho Ô vai vendo O negócio foi tão sinistro Eu tive que Eu demorei muito para poder pensar a respeito Antes de eu começar a xingar os caras E olha Eu não tinha pego nada ainda Sabe Não tinha pego nada Aqui não Não é para aqui Você chega Tem um pouco mais de fila no ar sobre Mas você chega lá Você perde a parada Os caras te atendem É complicado Deixa eu ver Isso quando já não tá cortado Porque às vezes já deixa o trem cortado ali E olha lá Tá vazio Mas deixa eu ver primeiro se tem cortado Se já tiver cortadinho Eu já pego ali mesmo Aí eu deslizo meu lá Porque eu tô com fome Fazer uma janta da hora e comer Olha lá Ali, olha ali Ali velho Já tá até cortado Olha lá Olha que mel Olha Tudo no jeito já Top demais Olha aí Alguém deu uma dedada nesse aqui Isso que eu não queria não Vamos pegar outro ali Olha ali Esse ali tá bacana Olha aqui Olha aí Olha que da hora Muito mais saudável Agora chega lá Fiquei na fila Eu fiquei na fila Na fila Chegou a minha mesa O maluco virou e falou Não vou cortar nada não Você vai levar assim Gente, gente Onde que nós vamos parar Onde nós vamos parar Onde nós vamos parar O garçom Como é que é Consultor financeiro É, maluco Vou contratar esse cara Quando eu for na balada Aí o que é que rola Deixa eu dar uma coçada aqui No bilhão Quando eu for na balada Aí eu vou pegar uma bebida Virar assim e falar Opa, dá uma Heineken aí Aí ele Não Para, para todo Você não vai levar Heineken não Você vai levar Brahma Que é mais barato Aí eu xinguei todo mundo lá Eu tinha que xingar esse pessoal Eu gosto de comer essas coisas Champignon Azeitônias Coisas mais estranhas Exóticas A ervilha que eu gosto É crocante Não tem da crocante Lá tinha, né Mas o cara ia falar assim Não Você não comerá ervilhas crocantes Vai comer da comum Quer mais Ai, velho Eu não estou acreditando até agora Que eu tive que xingar Por que um cara se recusou A cortar um bife no meio Alegando que ia ficar mais caro Mesmo após eu virar para ele Tudo bem Eu vou pagar Não Você vai levar assim mesmo Ai Você vai levar assim mesmo Não vou cortar nada não O outro ABC lá faliu Meses antes Eu havia feito um vídeo Fus até nesse canal aqui Olha lá O Brasil Como é que é O povo joga os trens no chão E não pega não É um absurdo É por isso que tem esses açougueiros Que falam que você vai ter que levar o trem Do jeito que está Deixa eu ver se tem um pãozinho que eu gosto Eu só gosto de cebolha Olha lá, ó Cebolha Cebola Pães naturais de cebola Mas Pão natural Mas vai vendo Vai vendo Você vai levar assim mesmo Nossa Olha Meses atrás Eu falei lá Eu fui Eu xinguei porque O que o pessoal do ABC fazia Mudou Agora é o atacarejo Faliu, viu Joguei uma praga neles Eu toda vez Eu como só o monster de laranja Só o de laranja Aí vai vendo Eles viram que estava saindo monster de laranja pra caramba Em vez de pôr mais Pra eu ir lá acabar com tudo O que que eles fizeram Tiraram o monster laranja Você quer saber, velho Vou tomar uma pinga Que se dane, velho Já passei raiva Deixa eu ver aqui Eu gosto da artesanal Aí, ó Eita, nossa Vou passar mal Por causa do anabolizante Nossa Lagoinha Nossa Olha, irmão Vai lá, só Lagoinha Olha lá as opções Nossa E a Ribeirão Laje A Bada em Ipa E a Golden Nossa Essa aqui tem maracujá Eita, porra Ferro Deu ruim Vai vendo Vou passar mal, claro Tô tomando anabolizante Aí vou abrir uma cerveja Já viu, né Você tá arrumando a minha cara Ô Eu não tô acreditando, velho Que eu tô com raiva Justamente por causa disso Olha que braço É, mas cuidando da minha saúde Quer dizer Entupindo as artérias de anabolizante Que ainda vou misturar com uma cerveja especial Você tá aí louco, velho Ô, na moral O cara Não Imagina se eu tô abrindo essa cerveja especial Lá Lá no ABC O cara ia tomar da minha mão E falar assim Não Essa você não vai beber, não Você vai beber uma Skol Cara É o primeiro caso na história De garçom Que é consultor Nossa Nossa, que delícia, velho Cerveja puro malte com maracujá Fantástica Maravilhosa Vamos continuar aqui Todo mundo que tem algum mínimo contato comigo Sabe que eu sou completamente desequilibrado, né Por que que esse garçom só Por que que eu tô chamando desse garçom Por que que esse é seu garçom Simplesmente Eu tenho que levar a comida dos passarinhos Eles gostam de maracujá também Eu tô tomando uma cerveja com maracujá E tô achando da hora O cara deve ter olhado pra mim Olha a minha cara, velho Não precisa descrever Na minha cara Tá escrito psicopata Nossa, eu dei um peido aqui, gente Eu tenho que sair daqui urgente Se não Tomara que ele não me acompanhe Mas aí O cara deve ter olhado e falado assim Não, esse cara é psicopata Era só ele cortar um pedacinho Uma lapinha de gordura Uma pele de gordura Mas não Ele não quis cortar, velho Ih, olha lá Um caixa vazio Não tô acreditando Eu vou cair fora, velho Aí, já consegui comprar a carne De um jeito politicamente, correto? O povo tá livre Ô, velho, mas eu vou te falar, cara O cara Vocês não tão entendendo Vocês não entenderam Ele Não quis cortar a carne Não quis Ele é um consultor Não aguentei Já até abri, viu, moça Eu tava com muita sede E com raiva Você não sabe o que aconteceu Pera aí, gente Tô indo